Olá gente do canal Vidas no Pantanal, eu sou o Josimei, hoje eu estou aqui para falar sobre esse ocorrido aí, um pouco inusitado para quem não tem conhecimento, pode ficar um pouco assustado com o que aconteceu com a atriz aí de Pantanal, Júlia, então foi uma coisa, o que aconteceu aí com a Júlia da Lavia, atriz de Pantanal que faz a luta, é uma coisa que não é de se assustar, é uma coisa normal no lugar, no habitat natural dos jacarés e acabou talvez se assustando, não sei, com o barulho que estava na água ali, o que saiu na notícia aí que ela disse que eles estavam tomando banho aí no rio, após o intervalo da gravação da novela e acabou sendo atacada aí pelo jacaré, acabou mordendo uma parte aí do corpo dela que vocês podem imaginar, mas é isso aí gente, completamente normal, no Pantanal tem isso, é... o jacaré não pode ser cancelado igual a onça foi e é uma coisa completamente normal isso.